Ó vós todos, ó vós todos, que passais pelo caminho Parai, parai E vejam se a dor, se a dor Semelhante a minha dor Minha dor Deus, Deus, Salvador Salvador Ó vós todos Ó vós todos Ó vós todos Que passais pelo caminho Parai Parai E vejam Se a dor Se a dor Semelhante a minha dor Minha dor Minha dor Deus 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 Salvador 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 Amor 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 Amor